Olá, bom dia, eu sou Mara Kenupi, falo direto de Brasília, aqui do Palácio do Planalto, porque hoje é dia de mais uma cerimônia da troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. Esta cerimônia ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês e hoje, 2 de setembro, está sendo organizada pelo Comando da Marinha do Brasil. E quem vai acompanhar esta transmissão aqui comigo é o comandante Anderson, capitão de corveta do Corpo de Fuzileiros Navais. Bom dia, comandante, obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mara. Muito legal estar hoje no dia aqui. É uma honra para a Marinha do Brasil estar podendo transmitir aqui ao vivo esta cerimônia, que é muito marcante para a nossa população, nosso povo. Mostra um ato de civismo, de amor à pátria. E vamos ter atrações bastante legais para o nosso público estar aqui acompanhando esta cerimônia no dia de hoje. Agora, comandante, essa cerimônia de hoje é especial porque abre a Semana da Pátria. Isso mesmo, Mara. Ela vai ter, durante a semana, terá alguns eventos durante a Semana da Pátria, uma semana importante, e que vai ser coroado com um desfile cívico militar no dia 7 de setembro, em que as Forças Armadas, mais algumas instituições que estarão desfilando aqui para toda a população aqui no Planalto Central. Bom, agora, a cerimônia aqui da troca da bandeira, daqui a pouquinho, vai começar. Está marcada para as 10 horas da manhã, né? E o que a gente pode esperar dessa programação? Ah, nós teremos alguns eventos bastante legais, dentre eles, uma participação em particular da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, uma banda renomada internacionalmente, e uma apresentação muito peculiar, muito legal de se ver. E convido a todos que venham a brilhantar a nossa cerimônia no dia de hoje. Bom, e olha, já tem movimentação lá na Praça dos Três Poderes, e quem está lá acompanhando tudo de perto é o repórter Paulo La Sálvia. Bom dia, Paulo. Tudo pronto por aí? Bom dia, Mara. Bom dia a todos os telespectadores da TVNBR. Tudo pronto, Mara. Eu cheguei aqui na Praça dos Três Poderes há cerca de uma hora, e neste período o público foi chegando, famílias, pais, mães, crianças, que vieram acompanhar essa cerimônia da troca da bandeira aqui na Praça dos Três Poderes. Como você falou, é uma cerimônia tradicional para as pessoas que moram em Brasília, ela ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês, então são 12 trocas no decorrer do ano, e essas trocas são coordenadas por uma das Forças Armadas, no caso, nesta troca de 2 de setembro, é a Marinha que está coordenando a cerimônia, e como você também disse, é uma data especial, abre a Semana da Pátria, que vai ser coroada na próxima sexta-feira, com o desfile cívico-militar de 7 de setembro deste ano, que marca os 196 anos de independência do Brasil. Esta bandeira nacional, ela existe desde 1889, ela foi instituída com a proclamação da República Brasileira. Guarda alguns elementos da bandeira do Império, como as cores verde e amarela, mas ela foi ressignificada neste período e foi ganhando, no decorrer do século XX, cada vez mais estrelas, já que as 27 estrelas que estão hoje na bandeira nacional representam as 27 unidades da Federação Brasileira. Ao meu lado, está perfilada a banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, ela vai executar o hino nacional, outras músicas também, e algumas evoluções aqui na Praça dos Três Poderes, e sob a troca da bandeira em si, existem algumas curiosidades que vale a pena passar para os telespectadores. Enquanto a bandeira nova, ela sobe no mastro, a bandeira antiga, ela é arriada, e isso ocorre ao mesmo tempo porque o mastro, que tem 110 metros aqui na Praça dos Três Poderes, não pode ficar em nenhum momento sem a bandeira nacional, e aquela que é arriada também não pode tocar o solo. São elementos que mostram a importância da bandeira brasileira, que é um símbolo nacional previsto na Constituição. A nossa equipe, a equipe da TVNBR, foi até a parecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, mostrar um pouco como a bandeira nacional é produzida, é confeccionada, e chega aqui à Praça dos Três Poderes. Vamos acompanhar essa matéria produzida pela TVNBR. Um símbolo nacional. Nós vamos ter uma série de elementos novos acrescentados para poder estabelecer um novo conjunto de símbolos que vai representar o Brasil agora a partir da República. O hino nacional, a bandeira, que também vai se modificar. E como toda nova época, novos significados. Se você pensar, por exemplo, no verde representando as matas, aquela ideia de que o Brasil é um país de natureza exuberante, incomensurável e tudo mais, bate um pouco com a forma como esse símbolo passou a ser representado. A ideia de riqueza, expressa agora no amarelo, que representa o ouro, a riqueza e tal, mais uma vez, a ideia de que esse é um país muito rico, ela fica ali bem interpretada. História à parte, para a bandeira do Brasil chegar à Praça dos Três Poderes em Brasília, um longo caminho é percorrido. Ele começa nesta fábrica, que fica na região metropolitana de Goiânia. O processo envolve tesoura, pano, linha e muita costura. São até seis pessoas colocando fio por fio na máquina. Alex está há quatro anos na fábrica. Ele tem uma missão específica. Sempre borda a frase, ordem e progresso. E as 27 estrelas da bandeira. A minha máquina é essa aqui, eu aprendi nela e até hoje estou nela. Aqui eu chego cedo e venho e tomo o cafezinho do seu Raimundo, que ele faz o cafezinho para a gente, aí a gente já vai, já chega dando a hora e a gente já vai agilizando o serviço que chega, aí eu pego o serviço da montagem, venho para o bordado, aí eu bordo, já finalizo. Aí sim vai o dia, né, porque o meu serviço é bordar. Aí eu fico o dia inteiro bordando. E quando ela vai ganhando forma, o representante comercial da fábrica fica emocionado. A bandeira do Brasil representa a nossa pátria, o nosso orgulho, não é? É ter uma bandeira tão bonita como a nossa. Pelas grandes dimensões, a bandeira leva uma semana para ficar pronta. São 280 metros quadrados, com 14 metros de altura e 20 metros de comprimento. Todas as medidas definidas em lei e na cabeça do dono da fábrica, o empresário Eri, que há 16 anos confecciona o modelo que fica hasteado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A bandeira do Brasil, da Praça dos Três Poderes, ela tem um tecido especial, né, que é o nylon, tipo paraqueda, né? E como é um tecido importado, né, o fio importado, tem que ter as cores vivas, né, que é o nylon. Então, aí o primeiro processo é o corte, claro, do tecido, né? Você corta o tecido nos tamanhos certinhos, que dá a medida correta, porque a bandeira de lá tem uma medida exata. Entendeu? Ela não pode ter medida fora do padrão, tem que ser a medida 100%. Então, parte para o corte, vai para a costura, vai para a aplicação das letras do ordem progresso, vem a bola que você coloca, que é o azul, né, o globo azul, e vem a aplicação das estrelas. Você aplica as estrelas, depois vai para outra máquina para dar o acabamento. E depois de pronta, a bandeira é transportada para Brasília, por onde passa por uma minuciosa inspeção do corpo de bombeiros antes de ser hasteada. É feita toda a vistoria, de metragem a qualquer dano, rasgo, se as letras estão certas, se tem 27 estrelas, se a costura não está soltando. Então, tudo isso a gente vistoria na hora com a presença do chefe, do dono da empresa. E aí o material é guardado, ou aqui, ou no nosso centro de suprimento de material. Cada bandeira fica um mês exposta, quando é trocada por uma nova em folha. Se fosse seguir a risca, você teria que guardar todas as bandeiras e fazer a incineração uma vez só no dia 19 de novembro, dia da bandeira. Como nós não temos espaço físico e nem local adequado para fazer, toda vez que a gente retira a bandeira, nós queimamos aqui mesmo na unidade. E assim chegamos com uma nova bandeira a mais um 7 de setembro, data fundamental para o Brasil. É isso aí. Comandante, para manter a bandeira tremulando lá no alto, bonita, inteira, é preciso cuidado e muito trabalho, como a gente viu aí na reportagem, né? Com certeza, Mara. Tem que ter um zelo muito especial no trato com essa bandeira, porque ela representa o nosso país. E ela está aqui, bem entre os três poderes do nosso país. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, ela está ali representando o nosso país, a nossa nação. Tem que ser bem cuidado. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com a cerimônia da troca da bandeira. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.